Grupos afro-americanos de direitos civis anunciaram que planejam protestar perto de onde vai ocorrer a cerimônia do Oscar neste domingo na Califórnia. O motivo é que todos os candidatos escolhidos para concorrer à premiação são brancos. O objetivo do protesto é enviar uma mensagem para a academia, enviar uma mensagem para a Hollywood, enviar uma mensagem para a indústria cinematográfica. E a mensagem é muito simples, vocês não refletem a América, sua indústria não reflete a América. Isso é injusto, ver a falta de afro-americanos no evento. Estamos chateados. Um ator que teve a atuação elogiada e ficou de fora do Oscar foi David Oelowo, que fez Martin Luther King em Selma. A ausência dele foi criticada em Hollywood como a prova da falta de diversidade entre os membros da academia.